Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de mil médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde com serviço de urgência e emergência em domicílio. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é cuidado. Um plano de saúde com todos esses benefícios juntos. Isso é ser Unimed Teresina. Você pode ser mais corajoso do que pensa, mais forte do que parece e quem sabe até mais inteligente do que acredita ser. É assim que queremos te encorajar neste lindo domingo a vir conosco conferir nossas conversas inspiradoras. Para hoje estamos em períodos de eleições e nada melhor do que uma boa conversa com a doutora Amanda Joaquim. Ela é especialista em direito eleitoral. E vamos falar sobre fake news e violência política. Eu também estarei recebendo Daniela Freitas. Ela é presidente da OAB Piauí. E para fechar, não deixe de conferir o bate-papo incrível que eu tive com o especialista em vendas e aceleração de negócios, Eric Bezerra. Olha pessoal, o programa está ficando cada vez melhor e a gente confere agora tudo do início ao fim. Vamos nessa! Música Música Um oferecimento Unimed Teresina IRR Contas. Desinformação, fake news e violência política contra mulheres. É sobre esse assunto que a gente vai ter uma conversa agora com a doutora Amanda Joaquim. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem, Alencar. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estarmos aqui falando sobre esse tema que vai inaugurar aí as eleições desse ano, porque nós temos muitas novidades sobre esse tema. Doutora Amanda Joaquim é especialista em Direito Eleitoral e está aqui para falar um pouco. Doutora, explica para a gente por que no cenário atual há uma agressividade, se assim eu posso falar, muito grande para as mulheres candidatas, as mulheres que exercem o cargo político. Por que a gente vê uma crescente nesse cenário? Na verdade, Alencar, essa violência sempre existiu. A gente, quando pensa na construção das bases da nossa sociedade, nós sabemos que ela é fundada em uma cultura patriarcal e que, por isso, a mulher, por ser vulnerável em todo esse contexto social, vai ser, muitas vezes, aquela mais agredida. Então, principalmente quando nós falamos de mulheres, mulheres negras, que aí adivinha uma outra faceta de violência simbólica. Então, na verdade, hoje o que a gente tem, talvez a gente não possa afirmar um aumento, mas talvez uma exibição muito maior e revelação por parte dessas mulheres, denúncias. Então, a gente entende que a violência, ela sempre existiu. E hoje a gente consegue falar mais abertamente dela, porque as normas que estão aí são sendo fruto cada vez mais de divulgação e é nosso papel, enquanto advogada, enquanto operadora de direito, dizer para as mulheres que elas possuem esses direitos e que esses direitos precisam ser assegurados e, assim, também encorajá-las a falar mais sobre isso. Diga-se de passagem, é crime, agora datado em lei. Mas eu peguei aqui um pouco sobre suas especialidades. Você também é presidente do Instituto Maranhense de Estudos sobre Responsabilidade Pública, o IMERP, e fala um pouco para a gente sobre o seu papel enquanto presidente do IMERP. O IMERP, ele foi pensado por advogados, na época jovens advogados, desde 2017. Então, dentro de uma preocupação que nós temos, especialmente em relação aos estados do Nordeste, eu sou maranhense, então a gente começou a observar que cada vez mais a administração pública precisava de informação, precisava de conhecimento para que a gente pudesse impactar socialmente com uma construção melhor de políticas públicas. Para você ter a ideia, o Maranhão, ele já foi, esteve entre os estados que mais perderam recursos públicos, porque muitas administrações municipais sequer sabiam como pedir esses recursos, por exemplo, federais. Então, é uma forma que a gente tem de levar também informação, levar conhecimento e trabalhar as esferas de responsabilização dos gestores públicos, mas dentro também do devido processo legal, que é uma garantia constitucional. Então, a nossa ideia também é levar informação, contribuir e principalmente contribuir com a construção de políticas públicas para os pequenos municípios que muitas vezes não dispõem de um corpo técnico tão preparado ou tão eficiente. Então, esse é o nosso objetivo de contribuir, de trocar essas experiências. E trazendo aqui de volta a nossa pauta sobre o crime contra a mulher na política pública, na política atual, eu queria que você pudesse falar que para a gente, por exemplo, há poucas semanas atrás, a gente teve um caso no Maranhão, onde um político interrompeu a fala de uma outra vereadora, não é isso? Lá no Maranhão. Isso. E isso tem acontecido frequentemente em alguns cenários no Brasil. E o que está sendo feito para que ou se previna, ou se mude esse ponto de vista, ou se atualize? O que está sendo feito? Perfeito, Alencar. E é justamente esse o nosso tema. A violência política contra a mulher, entendendo violência política como aquela, contra a mulher sendo candidata e no exercício do mandato. A gente sabe que a mulher também sofre outros tipos de violência, mas aquela que a gente está falando aqui é já a mulher sendo candidata e já a mulher sendo eleita. No caso, nós já tivemos, não só aqui no Maranhão, mas em diversos outros casos no Brasil, essas pequenas interrupções de fala, esses desligamentos de microfone, essas ameaças, por exemplo, nas casas legislativas, e que cada vez mais a internet tem mostrado essa realidade para nós. Até então, a legislação não trazia uma previsão de crime. Isso foi inaugurado em 2021, com a Lei 14.192, que passou a considerar qualquer conduta omissiva ou ativa no sentido de constranger, humilhar, ameaçar ou diminuir a mulher pela sua condição de gênero, sendo ela candidata ou no exercício do mandato como um ato de violência política, que inclusive pode gerar futuramente uma inelegibilidade. Então, a legislação hoje é dura nesse sentido para se fazer entender que, de fato, a mulher precisa de liberdade, precisa de autonomia no exercício do seu mandato e no exercício de suas funções públicas, seja elas quais forem. Então, pela primeira vez, nós vamos ter esse crime previsto na legislação, e isso tem sido pauta do Tribunal Superior Eleitoral, pauta dos tribunais regionais eleitorais, que tem feito diversas campanhas de conscientização para que cada vez mais a gente não só estimule a mulher participar da política, mas a mulher também a exercer livremente quando já eleita o seu mandato. Eu queria pegar esse gancho e perguntar a você diretamente, enquanto mulher defensora desse ponto de vista, dessa causa, se, de repente, isso desestimula as mulheres, vendo que a gente tem muito mais homens na política do que mulheres. Você acredita que esse é um dos fatores, realmente? Com certeza. A gente chama isso de uma violência simbólica. Se nós pararmos para pensar, nós temos por volta de 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, mas nós temos uma subrepresentatividade. Nós temos, por exemplo, um Congresso Nacional hoje com somente um percentual de 16%. Então, o que acontece? A gente é o número maior de eleitores e isso não está escancarado, de fato, nas vagas das mulheres eleitas. Então, com certeza, a violência política é um desestima, porque aquela mulher precisa não só, primeiro, se encorajar para se candidatar, e aí a gente tem diversos obstáculos, a gente tem a divisão das tarefas domésticas em casa, a gente tem que o tempo é um ativo precioso para aquela mulher que quer entrar na política. A gente precisa encorajar ela a entrar, encorajar, de fato, ela a ser candidata e enfrentar uma campanha eleitoral, porque a gente está falando de visibilidade dos partidos, de espaço dos partidos políticos e de recursos, e de aplicar os percentuais que a legislação vende, no mínimo 30% do fundo partidário, do fundo especial de campanha. E aí a nossa mulher tem uma terceira etapa, que é quando ela é eleita, ela precisa, como eu disse, exercer com liberdade a autonomia. Então, todas essas barreiras, a mulher faz esse juízo de valor, ela faz essa reflexão quando ela pensa em entrar na política. Quando ela vê que, de fato, a gente tem cada vez mais essas denúncias, isso funciona assim como um desestima para a mulher, e é para isso que a gente precisa se unir enquanto sociedade, enquanto instituições, para dizer que essa mulher não está só. As dificuldades, elas vão existir, porque nós viemos dessas bases patriarcais, como eu falei, mas que quando ela encontra apoio em instituições que possam fortalecê-la nessa caminhada, ela consegue, de fato, exercer aquela missão. E, diga-se de passagem, as pesquisas mostram que, quando há gestões lideradas por mulheres, que é uma diminuição da corrupção, que é melhor construção de políticas públicas, maior desenvolvimento na educação e na saúde, por exemplo. Doutora, muito obrigado por sua vinda. Eu quero encerrar nossa conversa deixando o seguinte recado. Aproveitar você que vai fazer o seu voto consciente e observar quais são os partidos políticos que cumprem a cota de ter os 30% de mulheres e quais são aqueles partidos que têm a responsabilidade de ter realmente mulheres e programas voltados para as mulheres dentro do partido como solução para conquistar o nosso voto. Não é isso? É isso, sim. É muito importante que a gente faça esse juiz, a gente tenha essa consciência cívica que, para a gente mudar essa subrepresentatividade, a gente precisa acreditar nessas candidaturas e, de fato, depositar o nosso voto e construir uma sociedade melhor. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado, tá, doutora? Gente, vamos para um rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, meu nome é Marcelo Lira e hoje falaremos sobre os planos do Grupo HotSat para os próximos anos, expansão das áreas de atuação e ampliação da nossa capacidade produtiva. Antes de falarmos sobre os nossos planos para os próximos anos, gostaria de pontuar para vocês onde estamos hoje. Como já dito, somos uma empresa genuinamente piauiense com sede em Teresina, Piauí. Em nossa capital, além da estrutura da nossa sede administrativa, sede de distribuição e indústria que atendem todo o norte e nordeste do país, temos também duas outras unidades de negócios na Avenida Miguel Rosa, zona sul da capital, a HotSat Shop e a HotSat Eficiência Energética. Ainda no estado, porém fora do eixo da capital, temos mais três unidades, a HotSat Floriano, estrategicamente localizada para atender o mercado do sul do Piauí e parte do Maranhão, e a HotSat Picos, localizada para atender as cidades do entorno e também nosso vizinho estado de Pernambuco. E no extremo norte, a nossa filial Parnaíba, responsável por atender nossos parceiros da região e também os estados vizinhos do Maranhão e Ceará. Pensando em todas as vantagens e benefícios que o polo industrial da Amazonas oferece, temos a filial Manaus, por onde entram nossas mercadorias e são distribuídas para os estados do norte do país. Ainda no Amazonas, por questões estratégicas, temos nossa filial de Itacoatiara. Nosso objetivo é manter um relacionamento cada vez mais próximo com o mercado e parceiros. E foi esse espírito desbravador que nos motivou a abrir a nossa recém-inaugurada filial, a HotSat Goiânia. Essa será responsável por abastecer os mercados do centro-oeste do país e, em um futuro bem próximo, também às outras regiões, o sul e sudeste. Como podem observar, não há fronteiras e nem desafios que nos impeçam de buscar o nosso sonho grande. Temos metas ousadas e preservando sempre o nosso DNA empreendedor e nossa essência, estamos trabalhando para que o Grupo HotSat mude o seu status de empresa regional para nacional, atendendo todo o Brasil de norte a sul. Assim é o Grupo HotSat, uma empresa feita por pessoas que apostam no sucesso de grandes parcerias. E, como dizem nossos diretores, nada seria possível se não fossem as pessoas que aqui estão e as que por aqui passaram. E, em nome do Grupo, agradecemos a todas elas, principalmente aos nossos parceiros clientes, estes que são a base do nosso crescimento. Se quiser conhecer mais sobre o nosso Grupo, segmentos, produtos e áreas de atuação, acesse hotsat.com.br ou siga o nosso perfil no Instagram, arroba Grupo HotSat. Até a próxima e muito obrigado! Em 90 anos de fundação da OAB Piauí, nós temos, pela primeira vez, simultaneamente, duas mulheres nos cargos de diretoria administrativa. E eu tenho o prazer de receber a Daniela Freitas aqui para nos contar um pouco sobre essa nova experiência sua, ser advogada criminalista, não é isso? Exatamente. É um prazer estar aqui conversando com você, Ana Icarra, principalmente em um momento tão histórico como este que nós estamos vivendo aqui na OAB Piauí. De fato, ao longo desses 90 anos, nós só tivemos uma mulher à frente da presidência da nossa ordem, que foi a doutora Fides Angélica, que presidiu a OAB por três vezes, por três mandatos, ela foi presidente da OAB. e depois de 30 anos, a gente agora aparece nesse cenário de diretoria da política de ordem com duas mulheres à frente da presidência. Eu assumi a presidência no dia 1º de junho deste ano por quase 10 dias, interinamente, e agora eu volto a assumir por 30 dias, desde o dia 1º de julho até o dia 31 de julho, a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Piauí. Que legal! Você tem como vice-presidente a Raílena Alencar. Exatamente! A vice é uma grande parceira, a Raílena Alencar também faz parte desse momento histórico, porque pela primeira vez, nós temos vice e presidente mulheres. Dois cargos que ao longo da história nós só tivemos ou era o vice-homem e uma vice-mulher, ou o contrário à época da doutora Fides Angélica. Mas pela primeira vez, duas mulheres acontecem este ano. E conta pra gente como que mudou, né? Você tinha falado pra mim nos bastidores que em 2020 isso mudou, esse cenário, como foi? Assim, é a questão da representatividade feminina, né? Ao longo da história da humanidade, nós mulheres sempre fomos deixadas de lado nos espaços de poder, direito a voto. Essas conquistas foram acontecendo ao longo da história. E em 2020, foi editada uma resolução do Conselho Federal da OAB, disciplinando que, para concorrer às chapas que deveriam concorrer em 2021 para as eleições, em todas as seccionais, deveriam ter 50%, que é a paridade, para mulheres e homens compondo essa chapa, exatamente para trazer a paridade de gêneros dentro da composição do sistema OAB. E como conquistar, assim, essa representatividade efetiva no meio de tantos homens? Se é assim que, grosseiramente, eu posso falar, mas pra que fique entendido pra quem está nos assistindo. Então, veja só, o que eu considero importante disso tudo é que todas as pessoas deveriam encarar isso com mais naturalidade, né? Assim, em que pese ser histórico, porque não é comum, deveria ser mais comum. E deveria ser tratado com mais naturalidade, que as mulheres pudessem, de fato, estar ocupando esses espaços, não porque preenchiam cotas, né? Com uma paridade, mas pela competência. Nós temos mulheres bastante competentes na OAB, advogadas, pra você ter uma ideia, nós temos mais mulheres advogadas que homens. Nós temos 625 mil e alguma coisa, mulheres, 295 mulheres, em todo o Brasil, contra 615 mil homens advogados em todo o Brasil. Então, o número de mulheres já ultrapassa advogadas que advogados. No entanto, ainda há muito patriarcado, ainda há muita questão do poderio econômico, que atrapalha algumas mulheres de disputar cargos letivos na OAB, cargos de poder, como a gente chama no cenário geral. Mas isso vem mudando, mas ainda existe. Então, é uma conquista que nós estamos conseguindo e que, com certeza, é um passo para que outras venham e continuem. e aí, sim, a gente pode, daqui a algum tempo, tratar isso de forma natural como nós gostaríamos que fosse agora. Eu tinha falado para você aqui nos bastidores, Daniela, que 2013, 14, mais ou menos, nós tínhamos uma presidente mulher do país, nós tínhamos uma presidente da Petrobras mulher, nós tínhamos uma presidente do Banco Mundial mulher, e hoje a gente tem poucas mulheres, olha aqui, 2013 para cá, já passaram mais de 10 anos, mas com tamanha representatividade. E esse legado que você vem construindo aqui no Piauí nos orgulha muito, a gente fica muito feliz de te receber, poder compartilhar com o nosso público um pouco da tua história, porque não é apenas uma mulher, é uma mulher negra e que vem desbravando e com muita competência. Eu pegando aqui um pouco do seu currículo para me aprender um pouco sobre você, professora, advogada criminalista, especialista em direito processual, enfim, tem toda uma preparação para você estar onde você está hoje. É, assim, eu tenho buscado me qualificar, me colocar no mercado, eu sou professora há muitos anos, trabalho exclusivamente com advocacia criminal, eu tenho um nicho votado para o tribunal do júri, gosto desses debates, enfim, é a minha área de atuação, né? E também é um ineditismo dentro da diretoria de ordem, por quê? Porque o presidente, e com ponto caso de diretoria, presidente, criminalista, eu sou a primeira aqui no nosso Piauí. Além disso, em termos de seccionais em todo o Brasil, eu estava agora em Brasília, antes de ontem eu estava em Brasília participando do primeiro colégio de lideranças femininas, porque hoje o Conselho Federal é presidido por uma mulher, que é a doutora Sayuri, ela está ocupando interinamente, assim como eu, do dia 9 de julho ao dia 19, ela está presidente da UAB hoje, e nós fizemos um grande encontro de lideranças femininas da UAB antes de ontem em Brasília, e falávamos exatamente disso, e então a gente constatou que eu sou a primeira advogada negra a ocupar um cargo de presidência da UAB em todas as seccionais da história da UAB no Brasil, criminalista, professora, mãe. Que orgulho, que orgulho. Exatamente. Que orgulho para o nosso Piauí, que orgulho para você, mulher que está assistindo essa conversa linda aqui, e o que você poderia contribuir com as mulheres que estão te assistindo hoje? Bom, o que eu posso dizer, o que eu quero dizer a todas as mulheres, que continuem acreditando naquilo que vocês almejam, naquilo que vocês desejam, não importa a sua idade, não importa de onde você é, não importa se você é mais experiente ou menos experiente, mas o que importa é a sua competência. Exemplo disso é a doutora Letícia Monté, que aos 29 anos de idade assumiu a vice-presidência em Sergipe, na UAB de Sergipe. Então, é uma jovem, a mais jovem do Brasil assumiu o cargo de diretoria e a primeira a assumir o cargo de diretoria tão jovem que é por ter 29 anos de idade. Então, assim, nós mulheres temos que acreditar naquilo que a gente pensa ser capaz de realizar. E o que eu quero dizer a todas as mulheres ainda é que independente de sermos a primeira mulher negra, a primeira mulher criminalista, a primeira pessoa com deficiência a ocupar a presidência de UAB, nós somos competentes. Então, não é por conta só dessas características, mas pela nossa competência, por aquilo que a gente é capaz de realizar, por aquilo que a gente se propôs e que a gente vai fazer. E o que eu posso dizer para você aqui é gratidão imensa por tua presença. Obrigada. Desejar toda boa sorte se é que a gente pode apenas desejar isso. Pelo contrário, a gente fica na torcida que a gente está contando aqui uma história linda e que, com certeza, é um legado para a gente ouvir falar muito para frente adiante. Eu que agradeço por ter nos dado essa oportunidade de falar de toda essa representatividade feminina, de toda essa construção, de todas essas conquistas e de estar podendo falar para outras mulheres para que elas sigam os seus caminhos, que, com certeza, elas irão atingir seus objetivos. Basta querer. Obrigado, doutora. Obrigada a você. Olha, gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta. Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de mil médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde com serviço de urgência e emergência em domicílio. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é cuidado. Um plano de saúde com todos esses benefícios juntos. Isso é ser Unimed Teresina. Solucionar é resolver. É transformar necessidades em resultados positivos. O Grupo R. Arrecontas tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina Piauí. Já são mais de 25 anos no mercado realizando um trabalho de excelência. Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001. Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio. Rua Tomastágera 1081 Jockey R.R. Contas a parceria certa para você e sua empresa. Tenho o prazer de receber Eric Bizerra meu amigo aqui de rede social e agora pessoalmente. Tudo bem Eric? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço o convite. Satisfação. Eric, eu te convidei aqui para a gente falar um pouco sobre vendas sobre o que você fala nas suas palestras e treinamentos e fala um pouco se a cabeça do vendedor hoje precisa ser melhor trabalhada nos seus treinamentos como que você está fazendo isso hoje com o seu trabalho? Perfeito. Venda é algo que eu venho vivenciando há mais de 15 anos e a minha experiência meu know-how está dentro de franquia então eu fui bem moldado quem sabe franquia a gente tem vários processos que tem que ser seguido e hoje o processo de venda ele está cada vez mais inovador e as empresas tem que cada vez mais buscar atender a experiência do cliente então uma das coisas que eu mais tenho contribuído em treinamento palestra consultoria é a gente entender o momento do cliente para a empresa construir aquela experiência que o público o público ideal o público da marca realmente precisa receber deixa eu te perguntar uma coisa Eric você acredita que as empresas elas dão a atenção real que o consumidor precisa você acredita que as empresas estão preocupadas com o comportamento do consumidor hoje como é a sua opinião sobre isso assim infelizmente o comum que não deveria ser é você perceber que muitas empresas elas não têm investido nos seus colaboradores porque a gente pode observar muito de região para região cultura então eu já ministrei em alguns estados a gente percebe eu vou para um estado a gente percebe que tem uma cultura de atendimento vou para outro estado já mudou completamente mas o que a gente observa ainda é que tem um gap muito grande que as empresas precisam se atentar para isso que venda ela é o reflexo do atendimento que é o reflexo da cultura que tem a ver com liderança então é uma coisa unida a outra tem evoluído muito as empresas têm cada vez mais buscado investir mas ainda é uma diferença muito grande a gente percebe que nem todas tem essa preocupação de investir de forma constante no seu quadro quando você fala de investir você está falando de treinar a equipe de vendas você está falando de criar uma cultura de atendimento de excelência é esse ponto? sim a questão da capacitação eu costumo dizer que vendedor educado vende mais mas quando eu falo educado não estou falando de grau de ensino estou falando de capacitação preparado é desafiador você cobrar algo de alguém que ele não sabe tem muitos vendedores que atendem mal o cliente não é porque ele quer é porque foi a única forma que ele conseguiu desenvolver só eu venho há mais de 15 anos atrás nesse meu tempo aí não tinha a cultura da empresa investir eu tive que buscar fora eu já tinha isso mas hoje a cada dia que passa aumenta a concorrência e a gente precisa ir atrás para inovar e melhorar a capacitação pegar um gancho aqui você falou sobre investir e eu entendo que talvez você queira trazer um ponto que alguns empresários pensam que é que é gastar que é pagar para ter treinamento a minha pergunta bem direta assim sobre esse ponto é realmente o investimento para se treinar a equipe de venda para se preparar a equipe de venda consegue converter em resultados práticos para o empresário por exemplo eu sou um defensor eu costumo dizer se você acha caro investir na sua equipe de vendas experimenta só você ter uma equipe de vendedores desqualificados só para você ter uma ideia às vezes a gente faz análise individual dos vendedores a gente percebe que dois, três vendedores estão deixando a empresa com um déficit de entre 30% a 40% de vendas imagine esse vendedor treinado capacitado quanto a mais de dinheiro entraria para a empresa ou seja é muito mais caro você ter vendedores ignorantes que não foi preparado que não foi capacitado do que você investir e injetar realmente dinheiro numa melhor qualificação para eles se você puder me dizer ou nos dizer aqui no programa qual é o perfil adequado para o vendedor moderno ou de vendedor contemporâneo o que você espera? eu costumo dizer que vendedor você não nasce sendo vendedor mas tem algumas características que pode colocar na frente que é justamente comunicação atitude proatividade então o que todo vendedor precisa ter é atitude proatividade para poder se comunicar se relacionar porque venda é relacionamento então toda empresa deveria investir na comunicação dos seus colaboradores dos seus vendedores para que essa comunicação ela reflita numa melhor comunicação entendimento e isso acaba sendo convertido em vendas que é o que toda empresa precisa tá e essa comunicação leva a ação que traz resultados consequentemente traz vendas mais vendas e eu pergunto a você dá muito trabalho para preparar? eu costumo dizer que dá mais trabalho preparar a mente do dono porque eu gosto de falar de cima para baixo se o dono falar assim essa equipe não presta eu já sei que nada que implantar ali vai fluir porque ele já tá rotulado agora se ele falar eu acredito vamos investir neles eu vejo o potencial eles só não sabem como fazer aí eu falei eu também acredito aí a gente faz acontecer então o maior desafio não é trabalhar lá a base é a cabeça do dono ele comprando a ideia ele vai investir e ele vai estar envolvido num projeto e começa a mudança de cima para baixo então vamos deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo aqui no domingo para os donos de empresa então por que que devem treinar seus times de vendas? time de venda treinado melhora o clima da empresa melhora relacionamento aumenta a habilidade dos seus vendedores você consegue se conectar mais vendedor, cliente você consegue ter mais resultado é muito melhor você investir para aumentar seus resultados do que você deixar de colocar aquele dinheirinho a mais lá para você ter a sua equipe bem preparada é isso aí preparação é tudo né cara preparação é para estar ali na frente de guerra muito obrigado por sua participação viu Eric volte mais vezes obrigado sempre que precisar estou à disposição isso aí pessoal a gente vai ficando por aqui e eu peço que continue acompanhando o nosso conteúdo no canal do YouTube conversa coach tudo junto e também no nosso Instagram arroba conversa coach até o próximo domingo um oferecimento oferecimento Unimed Teresina IRR Contas nossa edição deste domingo terminou e eu volto aqui para trazer um recado super especial você conhece o nosso canal oficial do YouTube lá você confere todas as edições e muitas conversas inspiradoras que já passaram por aqui agora se quiser levar a nossa equipe para contar um pouco sobre a trajetória da sua empresa apresentar o seu evento corporativo ou via que nos dá uma entrevista é só enviar uma mensagem ou entrar em contato com a nossa produção através do telefone WhatsApp ou se preferir pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela será um imenso prazer para nós ter você com a gente aproveito para desejar uma semana abençoada para você e família nos encontramos semana que vem com muitas novidades aqui na Pela da PAN de Piauí tchau Solucionar é resolver é transformar necessidades em resultados positivos O grupo IRR Contas tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina Piauí Já são mais de 25 anos no mercado realizando um trabalho de excelência Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001 Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio Rua Tomastágera 1081 Jockey RR Contas A parceria certa para você e sua empresa da Piauí